É o seguinte, buscando sinais de Deus e achando o engano religioso. A estratégia do sistema do grego estrateri, do hebraico estrateri, do latim estrategia, do alemão Schacher, a estratégia do sistema religioso sempre foi esse mover de Deus. O sistema religioso tem um pastor-presidente que não prega a palavra, ele fica sentado, convida o outro pastor para vir pregar, aí esse pastor diz que vai fazer um mover. Lá eles levam um tantã, um pandeiro, um são com óleo e eles fazem um teatro forçando a ação do Espírito Santo. Então a estratégia do sistema religioso é invocar o Espírito Santo, usar o Espírito Santo na primeira pessoa, você vê que eles perdem o temor de Deus, dizendo que o Espírito Santo está ali falando com eles para eles falarem para a igreja, como se ninguém naquele local fosse ou tivesse o Espírito Santo. Testificam com isto, que sem sinais, prodígios e maravilhas, Deus não está presente naquele local. Que Deus se faz presente quando há sinais, há curas, há evidências. E nisto, as pessoas são presas fáceis para essa operação do engano. Há uma passagem em Mateus, em que eu não quis colocar aqui, porque todos conhecem, se levantou um grupo de pessoas e disse, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? E em teu nome não fizemos muitos milagres e expelimos os Espíritos que estavam alterados, os Daimon, os Espíritos. Jesus disse a eles, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, o que vocês praticam é a iniquidade. Vejam, essas manifestações são iniquidade no contexto judaico. Quem buscava sinais eram os judeus. No processo da revelação divina, e começou então como Iau, o Criador, o povo como era de dura serviço, levado pelo que via, o povo judeu sempre foi um povo muito de coração, obstinado, duro de pedra. A lei escrita na pedra, mas eles também tinham um coração de pedra. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, disse que Deus todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. E o povo judeu só cria se estivesse vendo. Então Deus se manifestava naquele povo com sinais prodígios. Deus abria o mar vermelho e o povo continuava incrédulo. O profeta Elias orava e caía fogo do céu. Mas todas essas manifestações eram no processo da manifestação do Criador, logo na existência do seu mundo habitável. O povo de dura serviço, para crer em Deus, precisava ver e acontecer. E Deus, embora não precisasse provar nada para ninguém, cedia os anseios daquele povo de dura serviço. Na transição do velho pacto para o novo, quando Jesus é assunto aos céus, E a igreja, por um período, a igreja que se reunia, as vidas que se reunia, por um período, ficou sobre o acompanhamento de Pedro. Pedro ficou supervisionando os irmãos que iam se achegando à comunidade primitiva. E, então, mais uma vez, a igreja formada, na sua maioria, por judeus convertidos, era um povo também duro, um povo ignorante, muitos incautos. O próprio Pedro era iletrado. Então, a ação, e em especial você encontra isso no livro de Atos, havia uma necessidade de o Espírito Santo se interpor. Pedro foi à porta do templo chamado Formosa e lá liberou uma palavra, uma ação de fé sobre a vida de um homem. Ele disse, eu não tenho prato e nem ouro. Mas tudo isso era ainda a igreja se formando. A evangelização precisava acontecer. E, um dia, Pedro, pregando o evangelho de então, cinco mil almas se renderam. As pessoas emocionadas, as pessoas com as suas emoções envoltadas pelo que Pedro fazia, fizeram parte daquela vida, do cotidiano, da igreja que ainda estava se formando. Como a igreja estava se formando, precisando sair da velha aliança e entrar, então, futuramente no evangelho que viria por meio de Paulo, o Espírito Santo ia fazendo sinais prodígios e maravilhas. Então, dentro deste processo aqui, até chegar o conhecimento de Deus, o povo se apegava a esses mover. A igreja tradicional ignorou o pleno conhecimento e se pega a esse mover que, hoje em dia, à luz do evangelho da graça de Deus, são os rituais para fazer os incautos presos. Falamos disso semana passada. Tem de tudo. Tem as pessoas dizendo, o Espírito Santo está me dizendo agora, usando o Espírito Santo na primeira pessoa, como se quem estivesse ouvindo também não tem o Espírito Santo, dando-se a entender que ali o Espírito Santo está pendurado aqui no ouvido e falando coisas para aquele homem acerca do acontecimento local. Tudo isto para trazer uma impressão de que este homem aqui, lá no caso, onde estiver, é detentor de uma voz que só ele ouve, porque, no meio de 200 pessoas, o Espírito Santo não falar com ninguém e, de repente, o cara está pregando aqui, ele para e diz assim, não, o Espírito Santo está falando comigo aqui e agora. Mas como é que ninguém está ouvindo? Só está falando com você? É só você que tem o Espírito Santo? Nós não temos? Então, tudo isto é mentira no evangelho do Cristo ressuscitado. Tudo isto é manobra. Tudo isto é carne. O Espírito Santo não vai falar com um homem só com ele numa reunião para ele falar para mim o que eu tenho que fazer. Isto é dar atestado de otário, dar nariz de palhaço e uma ferradura de burro se eu não tivesse aqui o discernimento para ver que é pura carne que se apresenta ali. Então, uma pessoa vai a esses lugares buscando sinais. Olha o que que Paulo disse na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 22. Eu vou usar aqui a Bíblia Viva. Eu gosto da revista e é atualizada. É que o meu software, algumas vezes, ele aparece e não cabe aqui dentro. Mas enquanto ele couber aqui, lá no espaço onde nós nos reunimos, nós conseguimos acertar. Leia comigo. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 22. Parece absurda para os judeus porque eles desejam um sinal do céu como prova de que o que está sendo pregado é verdadeiro. E é ridícula para os gentios porque eles creem somente naquilo que concorde com a sua filosofia e lhe pareça sábio. Os gentios aqui eram os gregos, onde Paulo estava inserido no momento. Então, os judeus pediam sinais. Os gregos buscavam sabedoria. Paulo diz no versículo de número 3, por isso, quando pregamos que Cristo morreu para salvá-los, os judeus se ofendem e os gentios afirmam que tudo isto é um disparate. Então, você veja a guerra. Paulo não estava dizendo que iria mostrar sinais. Paulo estava dizendo aos judeus, Cristo morreu para salvar vocês da lei. Os gentios diziam que tudo isto era disparate porque isto soava como loucura. Por isso que Paulo disse é loucura para os homens, mas para nós é o poder de Deus. Então, o que é que a chamada igreja faz? fazem cultos de buscar sinais, de afirmação de que Deus está falando para impressionar os incautos. Porque como a pessoa ainda não absorveu que Cristo está nela e ela está perfeita em Cristo, que o que Cristo quer é que ela viva a sua vida maiúscula, que não seja presa a nenhum segmento, que não se submeta a nenhuma liderança, que não esteja debaixo de mandamentos de homens, de doutrinas, de filosofias, de falácia, que ela não esteja debaixo de cobertura apostólica, de aloprado nenhum, de profeta nenhum, porque eles não existem. Neste pacto todos podemos profetizar que é falar do evangelho, que é falar a palavra, profetizar é falar a palavra. Não existe esse negócio de um dom espiritual porque Deus não tem pessoas espirituais. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos membros do mesmo corpo e os membros do corpo não exercem maioritariedade, ninguém é maioral, não existe ninguém melhor do que ninguém. Um único digno de receber a honra, a glória, o louvor, o império, a adoração, a majestade é o cabeça que governa os demais membros do corpo, governa a mim e governa você. Então, os judeus interpelaram e pediram a ele um sinal, ele disse, nenhum sinal vos será dado, a não ser o que já foi dado ao profeta Jonas. Depois, eles interpelaram de novo e Jesus disse, olha, o reino dos céus não vem com aparência visível, não tem nada a ver com o que se vê, com coisas palpáveis, com coisas tangíveis. O reino de Deus está dentro de cada um de vocês. Então, nós temos o reino em nós, nós não podemos nos prender a coisas visíveis, isto é ser incrédulo. Se eu for a um local e muitos dos irmãos que estão me ouvindo agora já disseram, eu vou à igreja hoje, tomara que Deus use um vaso para falar comigo, isto é sinal de incredulidade. Se você vai a um lugar para ver um mover, você vai ver o mover da carne, Deus não faz este mover, isto era entre os judeus, na incredulidade, no coração duro. Numa passagem analógica, o profeta entrou dentro da caverna e diz que um fogo passava, ele botou a cabeça e Deus não estava lá. Depois o monte se feindia de um lado para o outro, ele também botou a cabeça e não estava, olhou e Deus não estava naquele negócio. Deus não está na tormenta, Deus não está no pandeiro, Deus não está na invocação, no mantra de apaga as luzes e vamos fazer o mantra. isto é para sensibilizar uma mente fragilizada, isto é mexer no emocional, no psicológico, isto não tem nada a ver com o evangelho, isto é tentar fragilizar quem já está vitimizado pela sua vida, pelo seu cotidiano, pelo seu infortúnio. nós vivemos num país de má distribuição de rendas, de pessoas desafortunadas, de pessoas que estão doentes, com filho nas drogas, e esses cães malditos usam, olha, a falta de temor, eles usam o Espírito Santo na primeira pessoa e diz, o Espírito Santo está me dizendo que se você fizer, ou se você vir aqui na frente, ou se você tocar as minhas mãos, ou se você beber este copo d'água, vem aqui que eu vou orar, você vai receber uma unção, eles são cães malditos, porque Deus não está nisto, não há uma base do evangelho do Cristo ressuscitado, dizendo que Deus está nisto, se você lê com os olhos iluminados, respeitando o contexto, a transição, você encontra no livro de Atos algumas ações, mas eram o curso, a formação do evangelho, até Paulo preparar a igreja para um dos maiores eventos depois da cruz, Paulo teve a missão de preparar os gentios com a sua mente renovada, explicar a eles que eles agora faziam parte da herança, faziam parte por meio do evangelho, Paulo nunca chamou ninguém para ir um mover, para ir a uma vigília, Paulo nunca chamou ninguém para ir num culto de poder de Deus, de toca pandeiro, e toca na mão, e toca no quissuco, e toca, Paulo nunca fez isso, nós não devemos fazer também, é claro que existe algumas coisas que Paulo não fez, e nós até podemos fazer pelo bem da causa, não como alterar o processo de condução do evangelho, pelo bem da causa, nós não estamos nem preocupados com o resultado, nós colocamos afeto no bem da causa, ajudar o necessitado e contribuir para isto, é um bem na causa, que o evangelho não é alterado pela minha contribuição, o evangelho não perde a sua essência se pelo bem da causa eu me reunir com os irmãos e falar queremos nos reunir nesse espaço, vamos dividir o aluguel, o evangelho não é alterado pelo bem da causa, porque se eu faço com afeto pelo bem da coletividade, o errado é você tentar se dar bem em cima disso, isto é extremamente nocivo, então as pessoas indo em busca de mover nesses lugares, porque ali está um homem muito usado, porque ele vai orar, ele tem uma unção profética, eu estou debaixo da cobertura pastoral, isto é maior engano e eu vou dizer a você, não se submeta a esse tipo de engano, de malabarismo, de carnalidade, não preste a este ridículo, ame-se, valorize, Paulo disse, os gregos, deixa eu ver como está na revista Almeida, porque tantos judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, 23, disse Paulo, mas nós fazemos o mover de Deus, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, então no curso, quando Paulo chega em Éfeso, por causa da evangelização do dia de Pentecostes, tinha lá algumas pessoas que conheciam o evangelho, e por meio de Pedro, e Paulo disse, em que fosse batizado? Eles disseram, o batismo de João, e Paulo disse, não, João batizou, e perere, perere, e Paulo colocou as mãos, e aquelas pessoas começaram a falar em um outro idioma que não eram da sua cidade, testificando o Espírito Santo, que ali estava acontecendo uma transição, saindo dos sinais, e entrando agora na consciência de Cristo, uma consciência crística, agora era Cristo no centro, eu não precisava mais ver para crer, afinal, foi isso o que Paulo disse, deixa eu ver aqui se é isso mesmo, visto, olha a mensagem como é que mudou, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, a igreja faz o processo contrário, a igreja diz, nós andamos pelo que vemos, nós precisamos ver alguém caído, aí Deus está aqui, aquele homem é usado, nós precisamos ver o caroço sumir, não, não temos que ver nada disso, porque esses são sinais e prodígios, mas dá mentira, isto é a operação do erro, que está também, esteve lá antes da conclusão do fechamento do Aion, como Paulo disse em Tessalonicense, mas está também esta operação do erro, porque as pessoas não recebem o amor da verdade, e se tornam presa fáceis, estão aí fazendo fogueira bamba, estão aí bebendo água depois da oração, isto é o que? a operação do erro que acompanha a humanidade, enquanto a palavra não faz arder no coração desse povo, não tem muita gente enganada que está aí nos seus infortúnios, tem um filho nas drogas, o marido que foi preso, que ficou desempregado, e abre a televisão e vê um homem lá espargindo o suor, dando lenço, um apóstolo detém uma unção coisada, descendo uma unção de cuscuz e bota a mão nas pessoas e dá chave e faz isso, tudo isto é manobra, é o conhecimento, repito, é o conhecimento, Pedro, depois de ser sabatinado por Paulo, disse na sua segunda epístola no capítulo 3 no versículo 14, meus amados irmãos, vocês devem andar na sabedoria que Paulo andou, antes de tudo, crescer na graça e no conhecimento, o chamado do evangelho não é andar pelo que ver, não é ir atrás de mover, de pandeiro, de bate aqui, de roda ali, de ver um homem aloprado se achando ser alguma coisa, não, o chamado do evangelho é crescer na graça e no conhecimento para não ser ludibriado, você já tem tudo o que você precisa, você tem a mente de Cristo, é morada do Deus eterno, tem a sabedoria de Cristo na sua vida, o que você precisa é não se prender, não se permitir ao ridículo e deixar de estar submetido a homens, o teu pastor é Cristo, você recebe Cristo, porque é isso que eu leio claramente, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, ah, e aí algum aloprado pode dizer assim, é, mas Paulo disse aos hebreus que Deus fazia sinais, prodígios e maravilhas, vamos ver se é isso mesmo, vamos ver, Hebreus capítulo 2, versículo 1, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos, Paulo está falando com quem mesmo? Com os hebreus que assim como ele estava acostumado a ver manifestação de anjos, conheciam a história do mar vermelho, ouviram, cresceram falando que Elias, Eliseu fazia chover e frutuava machado, ouvia a história sobrenatural de Davi que com uma única pedra desrubou o gigante, todos esses sinais na construção da igreja que saía da igreja de Moisés, do povo judeu que estava em construção, havia uma necessidade, uma intervenção por causa da dureza do coração daquele povo, deles ter que acreditar por aquilo que via, Paulo disse aos gentios com a graça em curso dizendo, não, vocês não vão andar por o que vocês veem, porque há muitas pessoas tentando forçação de barra, vocês vão andar pela fé, então ele diz, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, dois, se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, ora, não é por meio do evangelho, era a palavra falada por meio de anjos, e os anjos ministravam nos gentios para o evangelho, ou os anjos eram ministros desde o antigo pacto, em todo o seu curso, em todo o curso, então olha, se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, a lei, e toda transgressão ou desobediência a receber o justo castigo, transgressão, a lei, versículo 3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande escape, salvação, a qual tendo sendo anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus, testemunho juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade, a quem Paulo está dizendo isso? Aos hebreus, e quem era que via esses milagres, sinais, prodígios, palavra falada por meio de anjos, todos eles que no decurso do primeiro pacto precisavam dessa intervenção para crer no agir sobrenatural de Deus, agora olha o que Jesus disse a Tomé, também um judeu, olha lá, passado oito dias estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé com eles, estando as portas trancadas veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe pai seja convosco, 27, e logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado, não seja incrédulo mas crente, o que que estava acontecendo aqui? Há momentos antes Tomé tinha ou tinha recebido dos irmãos que Jesus havia ressuscitado, Tomé disse, não senhor, se eu não ver a mão, os sinais, se eu não ver o mover do Espírito Santo, se eu não ver ninguém cair no culto, se eu não ver o caroço sumir, se eu não ver um profeta falar, se aquele pastor não falar pra mim que é o Espírito Santo que está revelando, eu não creio, estou aqui, sabe, me utilizando das frases atuais e embutindo na frase de Tomé, porque quando os irmãos disseram Tomé, o senhor ressuscitou, sabe o que Tomé disse? Se eu não ver as marcas na mão, se eu não tocar, eu não acredito, e disse, e logo disse a Tomé, João 20 e 27, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado, não seja incrédulo, mas crente, pode parar isso aqui agora aqui, pode parar, não, 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 não começa, não, estou na tua casa, estamos legal aí, pô, você está me recebendo bem aí, pô, Gerson Barbieri, um abraço aí, pô, você está me recebendo bem na sua casa com a sua família segunda-feira, olha a incredulidade daqueles que vão buscar sinais, porque é que vocês estão indo na chamada igreja buscar sinais, porque vocês não acreditam que Deus está na vida de vocês, você sabe por que que vocês estão debaixo dos profetas, dos apóstolos da nova era, porque vocês ainda não descobriram que vocês andam debaixo da proteção do altíssimo, sabe por que que vocês precisam ver com os olhos alguém caindo no chão, alguém falando um balabalá, por que que vocês precisam ver um caroço sumir, porque vocês são incrédulos, vocês não sabem como Tomé, é a síndrome de Tomé, ui, desceu fresquinho aqui, balabalá, a síndrome de Tomé, tem que ver para crer, Paulo disse nananana, nananana, não, nós não somos da síndrome de Tomé, não somos da igreja evangélica, nós não servimos a apóstolos, nós não servimos a bispos, nós não andamos pelo que vemos, isso é síndrome de Tomé, nós andamos por fé, recebe aí, não é o cumprimento do varão, não, recebe aí, o cumprimento do varão, recebe aí, o cumprimento do varão, recebe aí, que cumprimento de varão, não, eu quero ver, eu desafio um profeta desse aí, mandar um varão vir aqui, dá-lhe um cumprimento, manda, agora ouça, versículo de número 28, respondeu-lhe Tomé, senhor meu, e Deus meu, olha o que diz a resposta divina, disse-lhe Jesus, porque me viste credes, bem-aventurados, o que não viram, e creram, eu não preciso de sinal, eu sei que Deus existe, eu não preciso que ninguém caia na minha reunião, eu já os vejo de pé, eu não preciso tirar caroço de ninguém, o espírito está perfeito, eu não preciso colocar a mão de ninguém, eles entenderam que Deus está na vida deles, eu não preciso buscá-lo no monte, ele me achou, ele me atraiu, ele cuida de mim, cuida de você, cuida da tua casa, cuida da tua família, cuida dos teus filhos, nós não andamos pelo que vemos, esse negócio de buscar sinal, esse negócio de buscar mover, é a estratégia do sistema para buscar os desavisados, grande mover de Deus na nossa reunião, o mover já foi feito, em dois tempos, o primeiro foi quando ele disse Tetelestai, e o segundo foi quando ele julgou Israel, removeu o primeiro e estabeleceu o segundo, e a Jerusalém adornada, a mãe de todos, passou-se então ser o novo pacto de perfeitas e superiores, promessa, e nós agora estamos livres para adorá-lo, você na tua casa, eu na minha casa, onde você estiver, não importa, Japão, Zaire, República do Congo, Acre, Roraima, Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo, Brumenau, Paraná, Porto Alegre, todos, como Igreja de Cristo, reinando em vida e em perfeita vitória, nós não estamos atrás dos sinais, estamos atrás daquilo que nos alcançou e o achamos também, nós estamos convictos da presença do Pai em nós, ora, se nós não estamos atrás de sinais, se Deus não mandou buscar o sinal neste pacto, qual é o nosso chamado? Vou terminar com Colossenses, capítulo 3, versículo 9, Colossenses, capítulo 3, versículo 9, não mintais uns aos outros, uma vez, ah, espera, porque eu recebi aqui um cutuco, em que um abençoado está dizendo, é, mas Deus, pela mão de Paulo, fazia milagres extraordinários, se, no decurso da igreja no primeiro século, Paulo, então, pela dureza dos judeus que andavam entre os gentios, porque, lembra, os judeus, nos dias de Paulo, buscavam sinais, os gregos, sabedoria, Paulo, quando pregava, os judeus achavam escândalo, e os gentios, loucura, na formação da igreja, o Espírito Santo se manifestava, porque os judeus tinham a Torá, Paulo não pregava mais a Torá, e os gregos, a filosofia, e Paulo achava aquilo, vã sutileza, como o que Paulo pregava não estava escrito em lugar nenhum, não estava na Torá, e não estava nos livros de filosofia, quando Paulo falava para que quebrasse estes paradigmas dos sinais e da sabedoria grega, o Espírito Santo intervia com esses sinais, na primeira era cristã, mas de 70 DC para cá, o sinal de Deus na vida do filho dele é a fragância do conhecimento, é a mente de Cristo, é aqui dentro, é quando o véu sai, que nós vemos o maior milagre no conhecimento de Cristo, é que quando o véu sai, assim como saiu o seu, uma pessoa de fato, de verdade, se converte ao Senhor, então ele diz, não mentais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, versículo 10, e vos revestiste do novo homem que se refaz, leia, para dançar pandeiro, pular no mistério, gritar, e vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, pode pular na igreja, pode arrancar trezentos caroços, se não tiver o pleno conhecimento, não adianta de nada, você pode fazer chover ouro em pó, o paralítico pode andar, se você não tem o pleno conhecimento, é a operação do engano, tentando fazer com que aquele homem receba aplausos, honra, mérito, mas no pleno conhecimento, todos estão nivelados, todos, debaixo da autoridade de Cristo, e ele faz isto para que ninguém se glorie perante ele, vou terminando por aqui, deixando um grande caloroso abraço a todos os meus irmãos, mando um abraço a cada um de vocês, saudação a igreja que se reúne na sua casa, o meu nome é Geraldo Moraes, sou seu irmão em Cristo, membros desta igreja gloriosa, sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem defeito. Até amanhã, 5h20 da manhã, fui.